Porquê é que será que não me deixam capturar isto por captura de jogo? Ok. Ok, não sei que merda é esta. Ok. Pronto, sei que tinha uma missão para fazer, não sei se era em Neptune. Legacy, Awaken, Queensguard. Isto não sei o que é esta merda. Public Event, ok. Quais é que são as... onde é que são as... a nova campanha, onde? Campaign, Legendary, é isto, não é? Não, Neptune Orbit, Replayable. Isto são os Replayable. Lightfall, Campaign, é isto. E há, não é assim tão complicado, acho. Pai, eu jogava muito isto quando era mais... quando o jogo saiu. Pois entretanto cansei-me. Eu saio, eu saio, Nekogen. E eu saio, eu saio, Nekogen. Ok, deixa-me, deixa-me fazer a campanha. Ok, Osiris Visited. Ok, mas isto é suposto a ir para onde, bro? Osiris Visited. Tá, mas isto não é a cena, pera. Partition Request, ok. Ok, isto é uma parte. É isto. É aqui. Já, já estava a ver, estava a tentar procurar onde é que ela estava. Eu até costumava jogar bem no Crucible e jogar o PVP disto, que eu curtia o PVP disto, era fun. Mas depois é que achei que isto ficou tão parvo, o PVP, que eu deixei de querer jogar. O PVP começou a ter armas tão parvas, meu, que eu deixei de querer jogar isto. Que eu até jogava isto bastante, meu, por acaso. A minha visão foi verdadeira. Mesmo depois de anos de especulação, ninguém pensou que o Collective Ishtar conseguiu aqui. Deixando-se construir uma cidade que não conseguimos encontrar. E, como para Calis, o seu agressor na cidade permanece forte. Mas, parece que estes lindos-lindos estão mantendo-o na bãe. Para o tempo, pelo menos. A busca do seu objeto, o Vail, é de importância extremamente. Se ele chegar lá primeiro, a urgência é a clave, guardião. Não podemos falhar. Ok. Chapter 1. Ok, race against the Shadow Legion. Ok. Os teus lindos sabem como fazer uma entrada, não é? Eu sou Rohan, Cloud Strider. Rector da cidade de Neomuna. Bem-vindo ao Neptune, Lightbearer. Nunca pensava que eu ia dizer isso. Eu sempre pensava que se os Lightbearers vieram aqui, eu iria lutar com eles. Como você, para ambos de nós, nós estamos na mesma parte. Mas, em qualquer caso, espero que nós podemos encontrar um lugar comum, ou pelo menos, um inimigos comuns. Ok, isto está-me aqui a dar informações que eu não pedi. Eu acho que a última onde fiquei foi a cena da Shadow of the Moon, ou se aquela merda se chamava. Também não percebi nada da história daquilo. Eu acho que as campanhas destas expansões são sempre bem pequenas. Nós precisamos chegar ao Vale, antes de Kallus e a sua região de Shadow. Vamos entrar na cidade. Eu abri um canal de rádio com o Nimbus. Esta cidade é impressionante. Litos da Vale. Você deve ver como um arco de cloud. Cloud? Arco de cloud? É onde todos os neomones moram virtuais. Eu mantenho a cidade e o seu corpo de pão. Eu não deveria fazer isto. Eu achava que sim. Segure-se a Vale antes de Kallus é o mais importante. Não desligue. Até agora tenho que chamar o elevador. Como é que eu faço? Ah ok. Estou percebendo. Foda-se. Talvez já estou em baixo. Se vê que eu não jogo esta bocaria há demasiado tempo. Parece que toda a comissão fez os vex caixões de caixões de caixões em torno da cidade. Isso é o menos de nossas preocupações agora. Puxa em frente, Guardian. Bem, pequeno problema sobre isso. Parece que a Shadow Legion colocou algumas barreiras entre você e seu objetivo. Eu consegui pingar uma carta de caixões usando a tecnologia que pode funcionar com a barreira. Eu vou continuar procurando mais para mais, mas você pode começar lá. Ok. Já estão aqui atrás, não? Já. Não é melhor não os matar todos porque eles estão à porrada com a chave da Lisa. Eu gostaria mais daquela cena que eu tinha antes. Eu gostaria mais daquela cena que eu tinha antes. Não, não. Eu gosto muito de pegar essas ferramentas. Eu gosto muito de pegar essa ferramentas. Deixa-me também de pegar. Eu gosto muito de pegar isso aí. Não, não é melhor. Eu gosto de pegar essa ferramentas em torno da... Onde está carro, está? Eu gosto de pegar uma caixa. As práticas não tinham item level nenhum Estavam a 1600 Agora deu-me uma melhada Ah pois é Pois é pois dava bro Por isso então tenho aqui alguns fixos Ai 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 Risk run up Já vejo quais é que estão Quero acabar esta fight Quero acabar esta fight Pronto Tá acho eu Deixa eu ver O que é que eu tenho para aqui Hard light Acho que era aquela que eu usava Como é que eu gosto de fazer aquilo De equipar as merdas com mais item level Já vejo Já vejo Já estão ligados lá em baixo Carrega E É Como assim é Por exemplo esta naijurai Não sei o que Tootaled fox Jade rabbit Pronto Tem estas porcarias Pronto tem estas porcarias Para ver o item delas Item level Ok Mas escolhes como assim escolhes bro É que já não lembro dessa porcaria Eu lembro-me que fazia isso mas não me lembro como Os números Sim Sim o que é que tem Equipas o que queres Mas quer o que? Como? Onde? Nas parks Eu estou a dizer como é que eu meto O item Ou seja como é que eu passo o item level de uma para a outra Estás a perceber? Tootaled fox Eu gostaria disto Isto é o canhão acho Vai a queres aumentar o item level Ok E isto aqui? Ah ok Pois mas aqui eu não consigo usar nenhuma delas Estás a ver Estão todas a 1600 Pois esta não dá Tem que ser por exemplo aqui Posso usar isto E esta aqui Esta já deve dar Não também não dá Não dá bro isto não dá Pois é isso está tudo com o mesmo item level percebes? Não há nenhuma que não tenha o mesmo item level Só este por exemplo Só aqui Se eu jogar por exemplo com Com isto E aqui equipar esta É que nesta eu consigo fazer isto Por exemplo com esta aqui Estás a ver? E consigo pôr o rocket launcher com 1622 Estás a ver? Pronto só isto Estás a ver? Mas aqui tenho que jogar com aquelas que Tiverem o mesmo item level Que neste caso são todas As que eu tenho aqui Pronto é isto Eu por acaso gosto Eu por acaso gosto Só tenho uma Estás a ver Estás a ver Estás a ver Estás a ver Esta arma é uma cagada Eu não tenho nem as balas Ah Ok Tá Bora, agora eu pago E aí não é isso aqui Mais um gajo, mais um gajo de escudo Modern line, não volta isto é Isto é campanha Estou lixado com este gajo Agora já não estou assim tão lixado Pronto, foi tudo E agora já tenho balas disto Bem mais Ok, para ali Bora Sempre vou arrastar Não bro, não vou Não vou, mas o force swipe é esta semana, portanto não vou Não devo ir Ok Caguei para estes trash mobs Não vou Olha boa Matei o gajo Eu não estou aí a dropar armas nem nada bro, o que é parvo? Como é que é Sammy? Isto é diferente do que os Vex corrupções que estou acostumado Ainda não há 50 anos Ainda não há 50 anos Ainda não há 50 anos Esta arma é tão boa Ai, é bem Ai, é não man Ai, é não, man Fuck! Como é que é Andréia estás bem? God damnit Peraí lá, afinal, a Spawn cá atrás Não preciso desmatar a todos Mano é que estes gajos estão aqui numa guerra gigante. É que os inimigos do Destiny continuam os mesmos no passado não sei quantos anos. Está ali. É a mão. Estamos bem. Neste momento é a Destiny sem discussão. Neste momento é a Destiny sem discussão. O Halo Infinite não teve grande espingarda. É aqui? É aqui. Parece que o teu pequeno amigo trouxe uma desigualdade de detenção. A Tec de Pyramid é mais complexa do que eu pensava. Deixem-os de mim enquanto eu desligo isso. Ai é bem. Lá vem eles. O jogo é bem interessante. Estão a ver. O jogo é bem interessante. Estão a ver. O jogo é bastante interessante e tem tipo estas armas que umas delas. dão mais dano a distancia e outras dão menos de quinha. Por que era só? O jogo é bem interessante. O jogo é muito importante. O jogo é muito importante. Está aqui um engrama ou não? É, isto é de arma Boa Não, era de Era de helmet Boa É, 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 é Ainda vem a terceira wave agora, não? É Eu estou a experimentar a campanha desta nova expansão Que chato Tá ou não? Esta wave ainda não foi Esta wave ainda não foi Ficou Não tem problema É um sistema complexo Estou bem, apenas me sinto um pouco Ficou 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 Isto é o Guardian Ah, algo está errado Eu me sinto derrubado Alguns dos nossos poderes estão perdidos O que é este dispositivo? Parece ser algum tipo de disruptor paracausal Eu vou pesquisar mais para encontrar uma malucação Mas para agora, continue Respondendo com a malucação Oh mano Imagina Era bacana Ele não levar com uma merda destas na cabeça Era fixe Bro, por amor de Deus Que disparate Que disparate Por fuck sake Oh mano Foda-se Spawn Mano, onde é que eles spawnam? Eu preciso saber Mano, é que eu ia naquela direcção E eu estou a morrer já mano Que disparate do caramba Mano Mano Como assim Tem mudança Tem mudança Ele opera Zola meu Eles foram Volturno Shadow Legion Supply Master Nossos poderes ainda estão sendo bloqueadas por esta energia Ok, vamos destruir essas coisas Por agora, vamos Ok, portanto é que mais raids Man, é que as dungeons do GW são uma joke É lógico que não podemos comparar as dungeons disto com as dungeons do GW Nossos poderes ainda estão sendo bloqueadas por esta energia Espero que o Cyprus possa encontrar um jeito para destruir essas coisas Agora, vamos levar esse cara ao passado Foda-se Epá, foda-se Onde é que está o gajo? Perdi-o Perdi o boss, já me matei Foda-se Foda-se Vamos lá. Os outros também morrem, era só temor ter este gajo, só que ele escondeu-se bem. Este gajo escondeu-se muito bem. E vem mais bro, caralho pá. É para onde isto agora? Isto é um monte de gajo. Vamos lá. É muito tarde. Eles têm o Vail. Guardiã, eu não... Isso não se sente certo. O Vail? É pior do que antes. Muito pior. O que é? Nós temos capturado o Vail. Bem... A área ao redor do Vail. Ela está entomada. Então, vai levar um tempo para romper e ligar o Relay. E aí, a presença do inimigo. Sim. Nós sabemos que eles estão aqui. Os seguidores da alma. Detectores. Não podem prevenir a morte. Você vai ligar o rádio e verá o Vail destruído. A espada final resta nela. Verdade. Minha viagem. Isso foi... familiar. Só muito mais forte esta vez. Eu... Eu me sinto... Eu não deveria estar aqui. Nós estamos juntos. Osiris e Nimbus precisam ouvir sobre isto. Ok. Pronto. Siga. Este jogo é muito amarrado, bro. Mas é de amarrado este jogo. Pá, eu até achei piada a história inicial do Destiny. Achei que se perdeu um bocado nestes inimigos cada vez mais difíceis. Parece tipo... Parece um bocado Dragon Ball. Estão a ver? Tipo, vocês matam o gajo que vai conquistar o universo e depois aparece outro gajo que conquistou o universo com mais força do que o anterior. Tipo, isso perde-se um bocado na minha opinião, bro. Acho que essas pelotas... Não sei, mano. Foi a ideia que eu tive com aquela cena da lua. A cena da lua irritou-me. Ligeiramente. Não é bem... Mas é vazado aqui. Daqui o gajo morre. Depois é que este gajo... Um... Ok... Ok, agora o que é que é suposto? Public Event. Não quero muito fazer o Public Event. Tenho que vir aqui ao Striders, Gate of Noseki. Pronto, tenho que ir até lá outra vez. Não era bem isso. Ah merda! Já há veículos novos ou nem por isso? O que é isto? Ah, eu lembro-me desta cena. O Destiny até tinha a sua piada. Ah, é sempre a moto, ok. Não há nada que coiso. Viste a Kilt? Ainda não, bro. Isto é demasiado longo. O Final Fantasy também é uma coisa que eu queria perguntar-vos. Se calhar damos o skip para lá para eu vos perguntar. Porque eu por acaso também paguei a mensalidade no Final Fantasy. E queria perguntar à malta que joga aquilo uma coisa, que é... Como é que é suposto eu chegar às áreas onde está um tipo o conteúdo mais recente? Qual é que foi a expansão anterior do Destiny? Por acaso não sei. Qual é o HP? E aí é mas tem morriger a lógica de da história para ficar ao end-game? Ah merda ! Ah it skin, ok aí estavas a falar apresenta. Caralho Não achas que isso é um bocado desparatado? Está bem, mas a gente já vai conversar sobre isso, peraí Se quer eu vou fazer já esta missão, vou parar Peraí lá Eu discordo, bue Não tenho uma expansão feta no Destiny sem ser a Vanilla Ok E nunca precisa, no máximo faz uma campanha X para teres um exótico que queiras mesmo Ok O jogo faz-se bem, está bem bem fraco então Ok Ok Peraí lá então, give me a moment Deixem-me lá ir ao Final Fantasy, só para eu explicar a cena O meu struggle, pessoal Ok Ok, imaginem Eu estou a 80 porque dei aquele cara atrabust Porque eu não tenho paciência para fazer leveling, malta, desculpem lá Tipo, não tenho mesmo E queria experimentar o endgame do jogo, bro Porque tipo, o jogo assim é uma seca Caralho Eu quero até só, tipo, experiência em quase todos os MMOs Para poder, tipo, fazer comparações, estão a ver? Tipo, no WoW, sim, já tenho experiência suficiente para opinar aquilo que eu gosto e não gosto Peraí lá, deixem-me lá ver Não, Genshin é um gato, é um RPG Repara, imagina, tipo, estou a 80, né? Estão a ver? Pronto Vou dar login Não precisas disso para dar unlock as Iain Raids Mas a main de história é o quê? Do Final Fantasy? Mas com um skip já começa a história do Endwalker, ok Ok Ok, conversas... Ou jogas, ok, sim Ok, ok, peraí lá, então espera lá, calma Ok Isto não está a dar, porém não? Ou... E ah, não está mesmo a dar, Sun, que estranho Porquê que não? Man, mete só Final Fantasy 14 Isto deve dar Ok, por exemplo, imagina, eu estou agora aqui, né? Em Coertas, ou algo como isto se chama Pronto E eu já não consigo vir aqui para Foundation, por exemplo Não consigo Portanto, como é que eu consigo avançar para outras zonas? Tipo, por exemplo, eu comecei aqui em Tanalan, né? Tanalan Em Uldah, por exemplo E eu consigo vir aqui parar a Uldah Mas depois como é que eu vou para as zonas Onde é a expansão nova? Current Main Scenario Quest É esta Here today gone tomorrow Isto deve ser a primeira Pronto, isto é de nível 12 Portanto, não pode ser isto de Endwalker, de certeza, certo? Tejo de ter lá ido uma vez Mas onde? Então como é que ele salto já para a Endwalker? Como é que eu começo já a quest da Endwalker? É isso que eu queria perceber Percebem? É porque estas zonas são... Mano, estas zonas são bem aborrecidas Teleport num shot Pronto, é para aqui que eu consigo Mordona Coertas Central Highlands Uldah É os dos únicos sitios onde eu consigo ir Eu acho que tu tens um story boost, mano Mas eu não percebi era como é que isto funcionava Mas eu acho que tu tens um story boost Tipo, acho que mesmo no produto Tipo, aquilo que está escrito Diz que tu tens um story boost Só que pá, eu não recebi esse item Pelo menos, acho eu Se é que existe um item Eu não faço ideia Eu não faço ideia, esperem lá Deixam lá ver Pois eu acho que é capaz de ser isso És capaz de ter um story boost Separado de um character boost Vai ao correio Mano, deixem-me ver então aqui Olha, agora já não tenho o sprint Mano, é que o jogo em si parece-me tipo Oi, são estas zonas parecem tão aborrecidas, malda Não me levem a mal Eu acho mesmo que se calhar o Final Fantasy não é mesmo jogo para mim Return Ok, o dá Pronto, esperem lá É muito mais Mas eu queria perceber, eu queria perceber o fascínio Estás a perceber? Deixa lá ver Ok, espera lá Ok, o mail, não é? Está aqui o mail Não, eu nem estou a falar do combate Eu quero perceber mesmo a nível de cenários e tudo mais Queria ver a Endwalker Só para eu perceber se há alguma progressão Mesmo a nível de grafismo e tudo mais Porque aquilo que eu estou a ver aqui parecem mapas de 2014, não é? Isto são mapas de 2014, desde o início Quando o jogo saiu Certo Pronto, não tenho nada aqui, estou a ver Não tenho cá nada Eu só queria fazer a campanha de Endwalker, mano Era só isso Char Select Ah ok, então preciso de comprar um Story Skip, é isso? Ok, ok, ok Ok, 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 ok Então é isso, então deve ser isso Ok, ok, ok Então vou investigar essa situação, amigos Vou investigar essa situação e depois digo-vos Eu quero fazer a campanha de Endwalker Só mesmo para ver Só mesmo para ver Não, não tenho, não tenho, não tenho Não devo ter Não tenho o Story Skip Ok, então tenho que ir comprar essa bocaria e depois vejo Alright Estou a perceber Ok Que horas são, entretanto? São 3,50 Ok Pois é, pá, é isso Não sei Tem que ver Por acaso queria mesmo experimentar Só fazer a campanha de Endwalker Para tentar perceber Tipo Se gosta do jogo ou não E se Se mete mais horas no jogo ou não Não sei Pronto Ok, entretanto Mais Nada Sabe o que é que vamos? Acho que vamos Betalfield Mas agora o Rust Para a cerdeira Eu esta semana se calhar Só pego no Rust Naquilo